Galera, na minha mão aqui eu tenho dois aparelhos top custo-benefício, que é o Motorola Moto G52, que é um aparelho lindíssimo, e Galaxy M14 5G, que é muito poderoso e surpreendente. Mas no embate entre esses dois aparelhos, qual dos dois é o melhor para você estar adquirindo? Para descobrir isso, fica comigo nesse vídeo até o final. Fala galera, aqui quem fala é o Clover. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui, você vai ter diversas dicas e informações sobre aparelho celular. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um embate entre Motorola Moto G52 e Galaxy M14 5G, que eu tenho certeza que essa dúvida aí deve dar uma pairada na cabeça das pessoas, beleza? Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre design, especificações, seus destaques e preço, e aí sim a gente chega à conclusão de qual dos dois que é o melhor, beleza? Lembrando que nesse caso, claro, você queira estar adquirindo qualquer um dos dois, vou deixar links na descrição do vídeo. Comprando aqui você fortalece muito para mim continuar trazendo o meu trabalho para vocês, beleza? Então galera, vamos parar de delongas e de enrolação, e vamos conferir design e acessórios desses dois aparelhos, que é muito interessante. Então galera, já estou aqui com o Moto G52 e o M14, beleza? Vamos começar falando do design do Moto G52, beleza? Esse aparelho aqui é lindíssimo, tá? Saída de som estéreo, tem saída de som aqui e aqui, microfone de captação de áudio, botão de aumentar e abaixar volume, botão de ligar com biometria. Abaixo, né, mais uma saída de som, como eu já disse, aqui entrada de carregador tipo C, mais um microfone que ajuda na captação de áudio, entrada de fone de ouvido P2. Aqui na sua gaveta de chip, ele tem entrada para um chip e um cartão de memória, ou dois chips, tá? Aí fica a critério do usuário, beleza? A sua traseira é de plástico, tá? Mas tem um design e um acabamento muito bonito esse aparelho, e isso me surpreende ainda assim, mesmo após tanto tempo do seu lançamento aí. Seu bloco de câmeras é bem diferente, a Samsung acertou em cheio. O modelo do aparelho é um pouco slim, tá? Ele se encontra aqui no Android 12, beleza, galera? Não sei se vai estar atualizando para o 13. Isso é algo que o aparelho deixa aí um pouco a desejar, tá? Um aparelho é muito recente e deveria sim estar com uma versão aí mais atualizada já de Android, coisa que não aconteceu com o G52. Sua tela é muito bonita, tem bons aproveitamentos, a câmera está muito bem detalhada aqui, então, o Moto G52 está mais que aprovado. Esse aparelho aqui é bala demais. Vamos lá, M14 5G. Aqui ele tem um microfone de captação de áudio, talvez dificulte um pouco para vocês verem, por causa da cor dele, tá? Botão de aumentar e abaixar volume, o seu aqui botão de ligar e desligar, associado à biometria, saída de som mono, ele não tem som estéreo, ou seja, a qualidade de som do G52 é melhor, porque tem duas saídas, enquanto ele só tem aqui embaixo. Entrada de carregador tipo C, microfone de captação de áudio, entrada de fone de ouvido P2, né? Que a galera gosta demais, que foi tirado em alguns aparelhos aí, essa entrada de fone de ouvido. Aqui ele tem sua gaveta de chip, tira uma vantagem em relação ao G52, já que ele tem entrada para dois chips, mais cartão de memória. Na sua traseira aí, ó, ele tem seu bloco de câmeras, tá? Que é muito bonito também, ó, as câmeras saltadas. A traseira dele também é plástico, mas deixa muita marca de dedos, né? Então isso aqui é algo que incomoda um pouco. A sua tela aí não faz um bom aproveitamento, tanto quanto a do G52. Tem nessa borda, e reparem o detalhe da câmera aqui, ó, ela vem com entalhe, tá? Em relação a atualizações aí, M14 5G, vamos verificar agora. Ele já está no Android 13, tá vendo? Então, ele já está aí mais adiantado do que o G52. Os dois estão aqui, galera, e vamos lá. Relação de design, nitidamente, o G52, na minha opinião, e eu acho que na opinião da maioria dos usuários, é mais bonito, é um modelo mais slim, a traseira não deixa marca de dedo, tem som estéreo, tem um detalhe melhor, né? Trabalhado aí na tela dele, beleza? A única desvantagem em relação ao M14, é que o M14 já está no Android 13, ele ainda está no 12. Então assim, na somatória de pontos, o G52 fica na frente aí, tá? Relação de acessórios, Motorola G52, vem com cabo, carregador, fone de ouvido, e capa bem completo, inclusive um carregador de 33 watts, que vai carregar muito rápido o aparelho. M14 vem com cabo e carregador apenas, tá? Um carregador de carga rápida de 15 watts. Mais uma vez, em relação de acessórios aí, o G52 tirou vantagem, porque ele vem mais completo, incluindo fone e capa, e vem com carregador de 33 watts, contra um de 15 aqui, do M14. então relação de acessórios, é isso. Bom galera, se tratando de tela aí, o Moto G52 tem uma tela de 6.6 polegadas, uma tela P-OLED, com resolução Full HD, e 90 Hz de taxa de atualização. M14 5G tem uma tela também de 6.6, porém uma tela PLS LCD, resolução Full HD, e 90 Hz de taxa de atualização. Bom galera, ambos tem boas qualidades de telas aí, de imagem, tá? Mas, não tem jeito, o G52 vai trazer imagens muito mais vivas, e muito mais reais. Significa que a do M14 é ruim? Não, é uma tela que passa batido, dá para usar uma tela PLS LCD, mas aqui a gente está fazendo comparativo, e é inegável, que o do Moto G52, tira grande vantagem, em relação, ao do M14. De toda forma, as imagens vão estar passando, e caso você queira estar analisando com calma, vocês sabem que, para dar aquela força para vocês, sempre deixo na descrição, a cinemática, para vocês baixarem, e fazerem uma avaliação, com mais calma aí, em relação a tela. Mas aqui, não resta dúvida, nem para mim, eu acho que nem deveria restar para ninguém, que uma tela P-OLED, vai se sair bastante aí, à frente de uma PLS LCD. Bom galera, a gente vai falar agora, sobre câmeras, que é onde o M14, começa aí, a aparecer, finalmente no jogo. Moto G52, tem uma câmera de 50 megapixels, principal, uma ultra wide, de 8 megapixels, que é aquela que pega, o ângulo maior, e uma macro, de 2 megapixels, e ele tem uma câmera de selfie, de 16 megapixels, M14 5G, tem uma câmera principal, de 50 megapixels, ele tem um sensor, de desfoque, de 2 megapixels, e uma macro, de 2 megapixels, na sua câmera de selfie, ele possui, 13 megapixels. Bom galera, vamos lá, mesmo o M14, tendo câmeras, aí, em megapixels, inferiores, a do G52, as câmeras do M14, são bem melhores, do que a do Motorola, Moto G52, tá galera, isso tanto a câmera principal, quanto câmera de desfoque, eu também analisei macro, as câmeras de selfie, então, o M14, ele é muito mais rico, em detalhes, em nitidez, de imagem, então sim, em relação a fotos, aí, M14, tira grande vantagem, em relação ao G52, um detalhe, aí, é que o Motorola G52, tem a câmera ultra wide, enquanto, o M14 não tem, ele tem um sensor, de desfoque dedicado, mas não tem a ultra wide, que é aquela câmera, que pega um ângulo maior, ali, para você pegar o horizonte, coisas mais abertas, ali, imagens mais abertas, então, é isso, de toda forma, o M14, ficou com esse ponto, aí, porque ele é bem mais completinho, do que, o G52, em qualidade de foto, bom galera, eu já entreguei, bastante coisa, para vocês, aí, agora é minha vez, de pedir para vocês, o like, e a inscrição, beleza galera, nós estamos rumo, aos 6 mil inscritos, eu sou muito grato, a vocês, e assim galera, a gente que está começando, conta com a força de vocês, e é graças a vocês, que a gente está crescendo, essa comunidade, então, como eu sempre falo, se o conteúdo agrega, se eu estou entregando valor, para vocês, o like e a inscrição, é o que me motiva, a continuar trazendo, esse tipo de conteúdo, com carinho, qualidade para vocês, beleza, então, chega junto, com o like e a inscrição, e vamos voltar, para os aparelhos aqui, falando agora, de memória, memória RAM, e processador, de ambos aí, beleza, aqui a gente tem, um embate interessante, tá galera, G52, ele tem 128 GB, 4 GB de RAM, e ele vem, com o processador, da Qualcomm, o Snapdragon 680 4G, M14 5G, vem 128 GB, 4 GB de RAM, mas, ele vem, com o processador, da própria Samsung, o Exynos 1330, que dá suporte, ao 5G, em relação, a isso aí galera, ambos tem 128 GB, muito bom, 4 GB de RAM, é ok, beleza, mas, o ponto interessante, mesmo aqui, nesse comparativo, é processador, o processador, do M14 1330, dá suporte ao 5G, então, já é um aparelho, que vai dar, mais tempo de vida útil, para o aparelho, porque o 5G, já está chegando aí, já é meio que, uma realidade aí, em alguns lugares, ele também tem, um melhor desempenho, tá galera, do que o 680 4G, tá, isso aqui, foi algo que me impressionou, porque é Exynos, contra o Snapdragon, e assim, quem me conhece, sabe que eu admiro, muito o 680 4G, que é um bom processador, mas, como eu disse lá atrás, aqui é um comparativo, e é inegável, que o 1330, se saiu muito, mas muito melhor mesmo, galera, do que o 680, então, é um ponto muito interessante, e muito importante, a se contar, galera, processador, é muito importante, para o aparelho, para estar fazendo as coisas, a longo prazo, processando, quando você já colocou, muito arquivo, você entendeu, aquele clique que você dá, que às vezes, demora um pouco, para abrir, um processador melhor, sabe administrar isso, de forma mais rápida, então, vale a pena, vocês, relevarem esse ponto, que, mesmo que o G52, tenha se destacado, em alguns pontos, muito interessante, no começo do vídeo, bom, relação de bateria, Moto G52, 5.000 mAh, de bateria, já é algo, muito bom, mas, o M14 5G, vem aí, com 6.000 mAh, de bateria, que em caso, de bateria, mais, é sempre bom, né galera, não tem jeito, quem não quer, um celular, que não vai te deixar, na mão, durante o dia, aí, então, mais uma vez, o M14, levou o ponto, porque, vai dar mais autonomia, de bateria, tá galera, 6.000 mAh, de toda forma, aí também, ele vai demorar, um pouco mais, para carregar, porque tem um carregador, mais lento, e ainda tem, mais miliamperais, de bateria, mas, isso aí, é só um detalhe, então, ponto, para o nosso, M14, bom, vamos lá galera, relação de destaques, dos aparelhos, aí, é muito fácil, tá citando aqui, Moto G52, som estéreo, acabamento bonito, acessórios, completo, carregador, de 33 watts, essa tela, pelo LED, é ó, o suco da uva, galera, a gente está falando, de um aparelho, custo-benefício, uma tela, pelo LED, dá um, tchampo o aparelho, M14, processador, 1330, da, da, Exynos, que é excelente, câmeras, são muito boas, não são superiores, assim, mas superiores, também, a do G52, tá, miliamperais, de bateria, de 6 mil miliamperes, é uma autonomia, muito boa, eu acho que o principal, que é o conjunto, de fotos do aparelho, e junto a esse processador, então, aí, ficou os destaques, para vocês, qual você escolheria, Marcos, galera, eu confesso, para vocês, que design, essas questões, de tela, para mim, influencia muito, mas, eu acho que, de toda forma, eu iria aqui, pelo M14, aí, qual que você escolheria, cabe a você, fazer essa escolha, por quê? Aí, vai depender, você quer foto, ou você quer qualidade de tela, você prefere acessórios, que fazem um carregamento, mais rápido, ou você prefere, uma bateria maior, então, isso é você, que tem que colocar na balança, você quer uma tela OLED, ou LCD, então, tudo isso, é você, que tem que verificar, em relação de preço, ambos estão aí, com praticamente, os mesmos preços, que é mil, a mil e cem, estourando ali, mil e duzentos reais, vale a pena, qualquer um dos dois, que você escolher, fica difícil, eu dar um veredito final, galera, porque, como eu já disse, isso vai variar, de cada usuário, o que você precisa mais, Marcos, eu preciso de fotos, M14, Marcos, eu quero um celular, mais bonito, mais slim, com os acessórios, com uma boa qualidade de tela, que eu gosto de ver vídeo, G52, então, é isso, tá galera, bom galera, o vídeo de hoje, foi esse, eu espero de verdade, que eu tenha conseguido, agregar para você, e claro, se você gostou, de qualquer um desses dois, dá aquela moral, aquela força, e adquire pelos links, que eu deixo na descrição, porque você me ajuda, a continuar, a estar trazendo o meu trabalho, beleza, lembrando, que todos os links, em relação a fotos, vídeos, os testes, as cinemáticas, eu deixo na descrição, para vocês poderem baixar, e analisar com calma, as fotos, tudo aí, então, fique tranquilo, que vocês vão poder baixar, na descrição também, tem o link aí, beleza, obrigado a todos, que ficaram até aqui galera, e não se esqueçam, eu nunca, vou desistir, beleza, independente de qualquer coisa, eu sempre vou estar trazendo, conteúdo para vocês, sempre vou estar rumo ali, a minha meta, de um milhão de inscritos, obrigado a todos, que ficaram até aqui, até a próxima, valeu, e, fui! Fui!